Olha essa daqui ó Ela chama de bunda, eu chamo de Tana Jura Que popô gigante, que menina estigante Ela chama de bunda, eu chamo de Tana Jura Que popô gigante, que menina estigante Faz assim mulher, ó E essa aqui também ó Se liga Tudo bailão, tá ligado? Tudo bailão Assim ó Hoje é seu dia, você foi a escolhida Quero pegar você, então não conta pra tuas amigas Porque tô te dando uma oportunidade só Se ela se caça bem e quiser, vou empurrar sem dó Porque eu tô te dando uma oportunidade só Porque eu tô te dando uma oportunidade só